Olá, colegas! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Trajetória. O Trajetória é um programa que aborda o percurso de todos os trabalhadores que fazem parte da estrutura da Indiama. Para esta semana, trazemos como convidada a nossa colega Maria Luísa Restina. Convido-vos a ouvir a sua trajetória. Eu sou a Maria Luísa Restina. Comecei a trabalhar na Indiama em setembro de 88. Em 89, a Indiama mandou-me fazer o curso de Vigilante de Infância. Acabei de fazer o curso de Vigilante de Infância. Fui para a clínica. Na altura, a clínica estava a ser feita, construída. Ficamos ali a ensaiar o tempo todo até 89. Em 90, inauguramos a clínica Saga da Esperança, organizamos as salas da clínica Saga da Esperança, arrumaram as mobílias nas salas todas aqui do hospital agora. Depois da inauguração da clínica, ficamos lá na clínica a trabalhar no centro infantil. Em 2007, tiraram-nos, porque aquilo podia ser só clínica, por causa do hospital Saga, não podia ficar ali ao lado do hospital. Saímos todos, ficamos em casa. Eu fiquei um ano em casa. Depois chamaram-me, fui em casa do administrador, doutor Atangua. Fiz um tempo lá, fui em casa do doutor Buta. Doutor Buta, não me engano. A direção chamou-me de novo, saí do doutor Buta, fui em casa do doutor Calado durante 15 anos. A empresa chamou-me em 2017, do doutor Calado para a empresa. Vim aqui para a empresa, trabalhei na Copa durante um ano. Depois, a doutora Alcina e o chefe do mandaram-me que eu fosse supervisora. Então, eu controlai o edifício todo, controlai os serviços gerais. E assim estou aqui até agora. Já estou na Indiama praticamente há 30 anos. Vou fazer 30 anos em setembro. Olha, muita experiência. É pena que a experiência que eu tive é mais centro infantil, onde eu fiquei muito tempo, trabalhar com as crianças. Tive muita experiência com as crianças. Como é que se deve trabalhar com as crianças? Durante esse período todo, esse tempo todo que eu trabalhei com o doutor Calado, graças a Deus gostei de trabalhar com eles, nunca tive problema com eles. Durante os 15 anos, vim também, não houve problemas nenhum, não quis sujar a empresa. Trabalhei esse tempo todo, não houve queixas, graças a Deus. E vim para aqui até que o doutor Calado, lembro-me, queria que eu fosse outra vez trabalhar com eles. Pelo tempo que eu fiquei lá, acharam que eu tinha experiência de trabalhar com eles. Mas, tinha que ficar na minha empresa, porque é a empresa que me formou. E eu tinha que voltar para continuar trabalhando na minha empresa. Há dois anos que eu estou aqui na empresa, a experiência está meio diferente. Só tenho experiência há dois anos, de trabalhar e controlar o edifício. E trabalhar com, trabalhar com, e controlar o pessoal, os serviços gerais. Eu quero que eu tenha uma lembrança, um dia, desse tempo todo, os 30 anos. Porque eu comecei a trabalhar com muita criança, devia ter 22, 23 anos. Gostaria de ter uma lembrança, uma recordação, por exemplo. Ter uma casa, ter uma filha, nem que for uma aborça interna. Uma filha trabalhar ou estudar, fazer uma aborça interna. Não importava, só para ter uma recordaçãozinha. Porque 30 anos, muito, e fui sempre trabalhar com administradora e nunca tive problemas nenhum. Graças a Deus, trabalhei, vim, nunca houve problema em casa de administradora. E gostaria que tivesse também uma recordação desse tempo todo que eu trabalhei na empresa. Reconhecesse o trabalho que eu fiz. Porque não é fácil trabalhar em casa de um administrador durante 15 anos e ele pedir para voltar outra vez em casa dele. E fazer o trabalho que a pessoa estava lá fazendo esse tempo todo. Infelizmente, não tenho nenhuma recordação na empresa. Porque eu queria ter uma recordação mesmo. Que reconhecesse só o tempo que nós trabalhamos esse tempo todo, 30 anos. Acho que é muito. Ter uma recordação. Uma casinha, sei lá. É uma empresa que sabe. Quem sabe os melhores dias virão. Por hoje é tudo. Esperamos que tenham gostado. Prometemos voltar numa outra edição com outro convidado. Até lá, fiquem bem.